Música Fala rapaziada, beleza? O Alba aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui pra iniciar uma nova série aqui de Luke Block né E como o primeiro convidado eu chamei o Rezendinho Oi, oi Você não pegou minha lã né Peguei né, você quebrou ela, eu sou idiota Bom pessoal, como vai funcionar essa série? Bom, a gente vai ter 32 Luke Blocks Luke Blocks, Luke Blocks cada um A gente vai quebrar nesse espaço aqui de Bedrock né Aí João, se eu quiser né Não, se eu mandar né Aí é o seguinte João, a gente vai, todos os que a gente pegar A gente vai tirar um PvP Melhor de 5 João, melhor de 5 Aí por exemplo, você ganhou a primeira Eu vou ter que falar um fato meu Ai caraca Daí se você Se eu ganhar, você fala um fato seu, entendeu? Ai meu Deus Então vai ser tipo 5 fatos de alguém, tá ligado? Tipo, pode ser 5 fatos meus, 5 do seu E não sei no final, vai depender da galera Se elas gostarem da série Pode ser que na próxima tenha, que quem perder vai ter que falar um maior mico Sei lá, não sei, não sei Vou ver, essa daqui não vai estar valendo Você safou João, nessa daqui Safou Ai meu Deus Você safou Eu não safei? Vou ter que contar 5 coisas sobre mim Não, mas você pode contar duas, você pode contar uma só Você tem que ganhar no PvP, entendeu? Aham Entendeu? Mas pessoal, é isso Vocês gostam dessa série aí de Luke Blocks? Querem mais vídeos com o João aí no canal? Pessoal, deixem o seu like, deixem o seu like Vamo? Vamo, let's go Ai Calma, calma, calma O que? Vai, abre pra ver, quero ver Tá com azar Ô, come isso aqui Por que? Sei lá Não dá nem pra comer Tá com azar Nossa Olha aqui, João Fica vendo, fica vendo, fica vendo Fica vendo a Fera 10 Fica vendo a Fera 10 Ó a Fera... Ó a Fera 10 Nossa, eu tenho certeza que você colocou aqui, bloc Nossa, eu vim com um negocinho bom até Calma, vamo ver Opa 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 Nossa, João João Falou O que você ganhou nessa? Uma espada Eita Eita, Giovana Ah, você pegou a minha XP, João Sai fora Lógico que eu peguei Tá, deixa eu brinquei no cantinho pro João Opa 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 Ai, mano Ó, você pode usar o seu baú Nossa, pronto Tirei todos os mobs ali Você pode usar o seu baú aqui, João Pra guardar suas coisinhas Se vocês quiserem guardar, tá? Deixa eu guardar aqui Guarda aqui Guarda aqui Guarda aqui Beleza Vamos continuar aqui Meu Deus, eu não vejo nada Ih, Creeper 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 Oh, man Ai, meu Deus Tem que tampar aquilo Ai, de novo Não me ferra, Jiu-jitsu 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 Oh, tem um buraco ali Opa, boa É meu Não, sai, sai Oh Sai, sai, sai Não, não Tá, 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 tá É seu, é seu Ai, eu ia tentar Troca Dá espada Tá Calma Falta quanto pra você ainda, João? Nove Nove? Caraca Pra mim faltam algumas ainda Ai, molhou Ai, molhou Caraca, não vejo Opa Opa, pera do ele Não tá fudido, João Uh, tchetinha Uh, tchetinha Ih, caraca Ih, peguei Não, não, não Sem roubar, eu não roubei o seu Peguei Eu não roubei o seu Ô, me empresta Pra pegar aqui o João Eu não, eu não Aqui, ó Pega aqui, ó Ah, João Vitor Ah, João Vitor Aí, tá Opa Beleza Ah, eu acho que eu explodi os baús É, explodiu, explodiu Mas, beleza Vamos ver Opa Sai Morreu, morreu Não, sai Passei roubando Não Oh Oh Tod Night Vision Não, não Sai, João Sai Tá Dá dificulte, João Dá você Eu tô sem Opa Ô, eu tô com muita Pera do ele E, pessoal Só vai valer se você morrer pro player Tipo, vai ter que aparecer pra você Ai, eu morri pro João Vitor Entendeu Não é valer morrer pra Peraldo É, pra nada Pra nada, pra nada, 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 nada Só pro player Tem que morrer Aqui Opa Ai, boa Ah, João Vitor Ah, João Vitor Ai, meu Não Ai, meu trouxa Ai, filha da mãe, mano Acabou os meus lucky blocks Calma Tá Tá, o tosse daí é seu Pega aí Tá É Agora Ixi Tinha que ter madeira aqui, João Pode pegar duas madeiras no seu game mode aí Porque Duas madeiras? É, pra fazer espada Brutas É, sim Fazer espada Fazer essas coisas Tá Calma Eu não sei o que eu vou fazer ainda Calma João, se prepara aí Você vai ter dois motivos pra se preparar, tá? Ok Ai, mano Calma Calma Vou pegar aqui Você tá bem, João? Você foi Ui Tem mais um aqui Eu não Não, tá bem? Eu não Ai, eu tô meio mal também Falar pro cê, hein Aqui Beleza Ai, eu não sei se eu vou ganhar não O João tá com o lucky potion, mano Moiou, velho Bacana Mesmo um fato você vai falar Fica da mãe Fica da mãe Fica da mãe Night Vision Regeneração E... Saturation Que que é isso? Nossa O cara tá op ou não, hein? Ah, você não tá? Eu não tô Eu tô fraquinho, viu? Pra você Ah, é? Olha eu Aqui Calma Calma Vai ficar fraquinho Pra daqui a pouco Quando eu tacar minha poção E fraqueza em você Eu acho que eu tô Tô bem Tô bem aqui Tô bem aqui Bom, então eu tô pronto aqui já, João Só pra você contar, velho Também tô Então vai Três Ó Lembrando Que se você usar a poção Você tem que morrer depois, tá ligado? Se você matar Vamos lá Ai, você fala de diamante Filha da mãe Três Dois Um E valendo E aí, João? Eu, pô Nem vou ficar correndo O resto da vida, não Errou! Vem 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 Ah, João Sem correr, mano É uma situação normal, velho Ai, ai Nossa Deu uma travada aqui Deu uma travada aqui Oh, hero Oh, hero Oh, hero Oh, hero Ah, eu saquei em você Oh, hero Oh, hero Oh, hero Iro Ah, velho Não tem como Iro Era maçã do capiroto? Não, era normal Ô, louco Joãozinho já sortou um fato na roda, velho Caraca, eu tenho que pensar aqui Já sortou Não, qualquer fato Tipo, ah, eu já fui Sei lá Já sei que o Joãozinho já ficou de cueca na escola, hein Ah Eu tô zoando você Tá, mano O cara já entrou em choque Nossa, como ele descobriu, mano Vai, Joãozinho Já sortou um fato na roda, vai Calma aí Deixa eu pensar Eu tenho que pensar Não, já sortou Vai, já tem que ser na cabeça Vai, João Vai, João Ai, meu Deus É... Tá bom Eu nunca quebrei um osso Nunca? Nunca nem dente Nossa, tem que quebrar pra você, João Vai, sim Tá, deixa eu dar um barraquinho aqui Que... Já foi, tá Vamos, João Vamos 3, 2... Não, vai, pressionando aqui 3, 2, 1 E valendo Errou 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 Que espada OP, velho Errou Errou Não vale essa espada não, mano Errou Que dano, velho Errou Errou Não vale essa espada não, hein, ô Errou Errou Se a Ante do Wolf não me avisou que era assim Aí eu tenho que ficar pensando agora os fatos, galera Errou Vai, João Conta Qual que é a coisa, vai Errou Tá bom Ah, eu sei uma É muito estranho Eu gosto de dor de dente Ah Tipo Eu coloco aparelho Aí eu gosto da dor que dá no dente Sério? Hã? Qual o problema do dente? Não sei, velho Caraca, eu odeio dor no dente, velho Daí muito, velho Cê é louco Tá Nossa, mano Cê é muito escrita, João Cê é louco Tinha que ser irmão do Rezende mesmo, né? Agora cê vai contar um fato que ele ainda não, mano Vai, então Vamos ver, então Vai 3, 2, 1 E valendo Errou Errou Isso Pedaço de cocô O cara tá achando que vai acertar um dia Oh, acertei Ai, meu Deus vai me matar Ai, meu Deus vai me matar Errou Tá, João, vai Opa Mas tem uma daqui boa, João Vem, então, João Vai O louco, mano Mano Mano, em dois hits, velho Errou Vai, vai Agora, hein A próxima é minha Errou Caralho Caralho, mano Já solta mais uma na roda, Joãozinho Tá Vai, Jonas O que cê já fez? Sai, fala Caralho Caralho Caraca, velho Vai, Jonas Olha aí, porra Vai, Jonas Sai, pedaço de lixo Não dá nem graça Com sua espada, mano Mano, eu vou dar game mod, velho Vai, João Conta alguma coisa, vai Calma, deixa eu pensar Bom, galera O João pensou O que cê pensou, João? Mano Eu já fui gordo um dia Com quantos quilos cê nasceu, cê sabe? Ai, não faço ideia, mano Bom, galera, eu nasci com 56 centímetros e 5 quilos Nossa, eu achei que o cara ia falar que nasceu com 50 quilos Ah, é Isso é mais pesado do que eu sou hoje em dia Falei, caraca, no maluco eu nasceu com 50 quilos, mano Não, eu era gigantesco e gigante enorme Essa coisa é pequenininha, né, João? Ah, sou Sou É, é, é Deixa eu dar um barra aqui Nossa, João, você tá easy hoje, mano Ah, é, mano Me dá uma... Uma obra de ferro, então Vai Cadê você? Tô aqui Vai, 3, 2, 1 e... Valendo Errou! Errou, olha pra trás Tô chegando aqui num trem em você Errou! Você vai morrer Mano, eu tô muito rápido Não tem como, não Errou! Errou! Easy! Sou easy! Ah, não, velho, não Não, olha a minha velocidade, João Não tem como, não Ah, não Tá chegando mais rápido que seu anger pill Ah, não, velho Nossa, já toma esse combo Toma esse combo, nossa Nossa, já toma esse combo, vai Ah, pode ter matado, irmão É Ah, eu não tô conseguindo bater Nossa, já toma esse crit, velho Tá, pessoal, é... Vamos lá com o fato Meu, bom Eu já falei em algum... Não sei se eu já falei isso aqui no canal ou não Mas eu já... Meio que trabalhei com o Tibia, né Aí, seguinte Eu era bom no Tibia e tudo mais Tinha vários itens Mais ou menos É Eu participou de um monte de coisa De Warwick, esse negócio Aí Eu era... Tinha um level alto Aí Chegou uma menininha mó bonitinha Com a Esquimó bonitinha Ah, meu Deus Aí Aí Eu comecei a namorar ela Meu Deus Nossa, esse vai ser meu próximo fato Aí Ela pegou tudo do meu zílio e foi embora Caraca, Wolf Cê é muito burro E eu tinha, tipo, uns 14, 15 anos, tá ligado? Tipo, nossa senhora, velho Vai, João Dá esse barra aqui hoje já, farsa Vai Eruu Vai Vai, vamos pro outro Ah, mano, eu quero muito morrer Só pra contar o fato Sério? Vai, vai 3, 2, 1 E valendo Eruu Nossa, essa espada não tem como não, João Não mesmo Eruu Pelo amor de Deus Eruu Sua espada tá acabando? Acabou já Acabou? Acabou Nossa, agora você tá ferrado Calma, eu contei uma e você contou duas, não Você contou três É, eu vou contar três Ah, vai faltar mais uma Vai, João, então conta Calma Ah, mano, agora eu esqueci, pera Negócio do Tibia lá Que eu falei Então, mas Vai, Jonas Ah, já sei Galera Eu não sou gay, tá? Primeiro de tudo Eu não sou gay É Mas Eu já cheguei a assistir Era viciado Em Isa TKM Sabe qual é o Sabe qual é? Sabe qual é? Tô falando sério, mano? Era viciadaço Fui em Arrow hoje Vai, João Vamos pra último, então Vai Vai Três Dois Um E vai Ó o Errou 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 Oh, minha espada tá aqui ainda Não Não Vem, meuzinho Vem Vem No combo você não escapa No combo você não escapa Vem, Joãozinho Vem, Joãozinho Vem, Joãozinho Ah, não Tem que ter duas vidas, mano Não vale essa espada Apeia essa armadura aí Eu tô com espada de ferro, parça Eu sei, mas essa armadura é muito boa Oi Pode vir que você toma combo também Toma combo também Toma combo também, João Vitor Ah Vamos fazer o seguinte, então João Vamos fazer o seguinte Pera aí Bom, pessoal Já que eu tinha mais armadura E tudo mais Eu vou fazer o seguinte Eu vou contar uma, então Tá, João? Pode ser? Vai Bom Eu vou contar duas, na verdade, pessoal Duas que tem a ver com o tema Que o João tinha falado Bom Primeiramente Pra quem é um pouco mais velho aí Sabe que teve Tinha malhação Todos os dias Às 5 horas da tarde Você lembra? Ô, malhação Eu nunca Nunca gostei, velho Nunca Nossa senhora Você é louco Eu nunca gostei Aí Na minha época que eu era emo Ai, meu Deus Eu lembro dessa época Ai, não lembro Não lembro nada, não Eu lembro Na Eurocup A Eurofone chegou naquele estilo lixo lá O cabelinho todo pulado Nossa, era style Falei, João Nossa, mano Ai Pior é que tem alguns emas que se vestem bem Ô, louco Chegava com aquela calça banana E uma blusa roxa Aí, pessoal Teve uma malhação Que teve a ver com isso na época Porque era a modinha Tudo mais Que foi a do Fiuk E, mano Eu vi essa do Fiuk Umas três vezes Umas três, quatro vezes E confesso que vi ela com 17 anos de idade No terceiro colegião, mano De novo Caraca E eu já chorei vendo ela Caraca E outra, ó Vou contar outra Mas daqui Ninguém sabe, velho Eu já vi rebelde inteiro Que rebelde? Mano, eu vi rebelde inteiro, pessoal Inteiro Eu chegava do treino Eu ligava até pra ver rebelde, mano Fala de mim ainda Mas era eles até caímos, né? Era rebelde, mano Mesma coisa Espanhol e... Que menina Mas é isso aí, pessoal Calma, tem o meu fato Ah, então conta, então É... Agora eu esqueci Ah, João, Victor Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Calma Ah, não, velho O meu fato era tão massa Ah, já sei Galera É... Eu gosto muito de criança e de velha De velho? Mano, velho é muito fofo, velho Que bonitinho Na moral É, porque você é feio Sabe o Paulo San? Sim Mano É muito massa ficar batendo nele A gente fica apertando nele Ai, meu Deus do céu Mas é isso aí, pessoal Eu espero que vocês gostem da nova série É que ele não veio esse vídeo O João vai voltar aqui, provavelmente, no futuro Pra perder de novo, né? Você foi? Ah, é Mano, o cara colocou Como que é? Unlucky Block No meu Só pode Ai, ai, então Espero que vocês gostem E deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? O canal do João vai estar na descrição Se inscrevam lá Ele tá postando vídeo todos os dias, né? Quando ele lembra, né? Quando ele não lembra meia hora Antes de postar o vídeo, né? Mas é isso aí, galera Se inscrevam lá E deixem aquele like favorito E é nóis Zoem o João, pessoal No Twitter dele Porque ele Eles até queimam, tá? Zoem ele Ah, é Zoa o cara que Que chorou com rebelde Chorei com malhação, por favor Ah, tá Nossa, melhorou demais Com malhação E você tá Nossa, morri Então, é isso aí, galera Um beijo Um abraço E vamos Já toma, João Toma Ah, já Vou correr aqui, vai Errou